Bom dia, aliás, boa tarde, galerinha! Nós estamos aqui em Indiana. Gente, a gente viu tanto caminhão com pneu furado na estrada que o do Marcos também furou. Tá muito quente, então esses pneus acabam estourando, não sei, o Marcos tava explicando. Bom, a gente tá aqui em Indiana. Meu amor, acabou de completar 100 mil inscritos no YouTube e eu quero agradecer a toda a galera que ajudou porque eu deixei um post lá no Facebook e todos vocês ajudaram também e quero parabenizar ele aqui, né? Porque 100 mil inscritos é uma marca, nossa, maravilhosa no YouTube e eu tenho certeza que ele vai chegar muito mais. Bom, a gente tá aqui em Indiana. Eu vou gravar o dia de hoje pra vocês. Agora já são 3 horas da tarde e a gente vai passar por Chicago, acho que daqui uma hora mais ou menos eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. acho que hoje a gente dorme em... nem sei aonde, depois eu falo. Tá bom? Então é isso. Um beijo pra vocês e meu amor, parabéns pela marca dos 100 mil inscritos e mais de 22 milhões de visualizações no YouTube. é realmente muito número. Vou até fazer uma live aqui, ó. E eu estou fazendo a unha, gente. Não, eu nunca trazei carga por causa de fuso horário porque indo agora eu vou ganhar. Que nem seu horário perdido. Se eu perder aqui umas 4 horas... Bom, então tomei banho, fiz minha unha... Fiz minha unha, entre aspas, né, gente? Não dá pra fazer a unha, mas deu pra dar uma dispaçada. Esse esmalte é da Mary Kay, eu ganhei da Aline. Aline, beijo, minha amiga lá de Londres. E eu acho que já trocou o pneu, acho que a gente deve sair daqui a pouco. Nossa, a gente tá muito quente aqui. E não pôde ligar o ar-condicionado? E o cara tá trocando o pneu lá atrás. E ficava muito barulho por aí. Então, estamos aqui aguardando. Nossa, não entende. Nossa. Ah, o que eu queria falar pra vocês é o seguinte. Pediram pra eu falar assim, Dani, como é viajar de caminhão? Então, se vocês estão aqui chegando agora no canal, o vídeo de ontem eu mostrei mais ou menos a preparação. Viajar de caminhão é bem legal, gente. Você vai conhecer, pelo menos pra mim, tô conhecendo vários lugares diferentes aqui na América. Tô indo lugares que tem muitos amigos meus brasileiros falaram assim, Dani, você tá conhecendo mais lugar do que eu, que já moro aqui há anos e anos e anos. Então, assim, claro, você vai conhecendo muitos lugares. Só que também é bem cansativo. Você tem que ficar sentada às vezes, 11, 12 horas. Claro que você desce do caminhão, come e tal. A questão da comida, eu já falei pra vocês. A gente que quer ter uma alimentação mais saudável é complicado na estrada. Então, a gente acaba comendo muita fruta. A cama, eu e Marcos, a gente dorme e não é uma cama de casal tão grande. Gente, eu dei esse livro aqui pra Marcos, presente, ó. Mas ele tava aqui, eu tava lá em Londres. Aí eu não li o livro, ele leu. Agora eu vou ler. Esse livro foi escrito por um oficial da imigração inglesa. Ele deu uma polêmica na Inglaterra, porque depois que ele... Primeiro ele falou que esse livro era a causa dos verídicos. Depois ele falou que era histórias, assim, da cabeça dele. Mas ele foi um oficial da imigração inglesa e ele conta vários histórios aqui de imigração. Como que eles escolhem a pessoa pra passar ou não? Por que que eles param uma pessoa e a outra não, entendeu? Aí depois que eu leio esse livro, ou o que eu falei nas histórias, eu vou contando pra vocês, que é bem interessante. Almoço de hoje, abacaxi. Assim, ó. Aí, galera, a gente tá entrando... Entrando não, tá perto de Chicago. Tá um trânsito danado. Parece que tá muito pior lá pra frente. O pessoal voltando no domingo dos lábios aí, de feriado, dia dos pais. Aqui, então... Domingo, um calorzão desse, vocês imaginam, né? Vou mostrar um pouco aqui pra vocês. Aí, ó. Chicago. E pra lá, tava uma plaquinha pro Wisconsin. Wisconsin, né? É. E nós vamos por dentro pra passar por Chicago. A gente vai por dentro pra passar por Chicago. Ó, lá no fundinho, já dá pra ver a cidade lá de Chicago. O Marcos falou que a gente vai passar bem pertinho ali. Qual o nome daquele prédio, amor? Que já foi o maior prédio do mundo, né? É, antigamente chamava Sears Towers, que vem da loja. Hoje é o Williams Tower. E ele já foi o prédio mais alto do mundo aí, por quase 20 anos. Aí, quando vi as torres gêmeas... Já perdeu aí o posto. Não sei não. Eu já fui lá em cima, lá. Já fui, já fiz o... 1997. Esses programas de altura, gente, vocês não me chamam, porque eu não gosto de elevador. Então, eu teria que subir de elevador. Então, quando for essas coisas, o Marcos sobe e grava pra vocês. É bom que... Não precisa levar dano em Paris Station, ou no Rockefeller Center. Não, isso aí, amor. Desista desse tipo de programa comigo. Mas dá pra ver tudo no Lake Michigan. e se tiver bom dia, dá pra ver até o outro lado do Michigan. O estado de Michigan. Do outro lado do lago. Então, chegar mais na frente, a gente grava mais. Ui! Estão vendo? Lá embaixo, já dá pra ver melhor. Olha o estado de beisebol aqui, ó. Ah, é verdade. Olha que interessante. Mais uma vez passando no estado de beisebol, no Chicago White Sox. E o mesmo está começando a parar. Seis da tarde aqui, ó. Vocês se trouxeram pra vocês? Dá um pouco de água. É igualzinho que eu vejo nos filmes mesmo. Chicago! Olha aí, galera. Bonito, né? Bonito. Tem que mexer ali dentro da praia também. Tem praia em Chicago. Mas você vê que é uma cidade dessa grande praia, né? É. Aqui deve ser o centro financeiro, né? Totalmente. Muito obrigado a todos vocês, de coração aí. aqui é o Wisconsin, de coração de todo mundo. Aumenta 94 aí. Vira ali, Wisconsin. De quem que é a terra? De Flávia Kalina. Era pra gente ir lá fazer uma visita a ela. Gente, a Marcos falou que Chicago é conhecida como a Wind City. De tanto que vento aqui. Wind é vento, né? O inverno aqui é muito rigoroso, né? Esse vento que vem do Lake Michigan é de cortar a pele. É mais frio que New Jersey? Eu acho que é mais frio. Porque o vento aqui é tudo menos 10, menos 20. É a sensação técnica. Olha aí, gente. O prédiozinho que já foi o mais alto do mundo. O que que tem lá em cima, amor? Que você subiu lá? Tem um... Ah, o Mirante lá. Tem o último andário todinho assim, aberto aqui. Pra você ficar nas janelas bem curtindo. Ah, deve estar cheio hoje, hein? Ah, com certeza. Mas que esse dia claro... Nossa. Tá terminando pra ver ali. Um pouquinho mais de Chicago pra galera. Deve ter muito brasileiro em Chicago, né? Mas a gente não ouve falar-se muito. Aqui a colônia forte são os poloneses. Sério? Certo. Os polacos aqui. Tanto que aqui tem voo Chicago-Varsóvia. A própria da Lotte, da Mollish Airlines. Olha lá. Tá conversando com a Dana, acabamos de... Ela falou, será que tem muitos brasileiros? Bonita a cidade de Chicago. Pelo menos essa parte aqui, né? Por fora. É bem moderna, né, amor? Olha o Whole Foods. Mau Mau. Mau Mau. Yamaha. Yamaha, Alfa Romeo e Fiat. Uau, Alfa Romeo aqui. Vou dar umas voltinhas aqui com vocês pro Chicago, pra vocês conhecerem. Tem um túnel? Vamos no túnel, vou levar vocês aqui, ó. Nossa, o cara passou a grudar de você, amor. Olha, ele tá comendo faixa, ele tá comendo a linha branca aqui, ó. Aí o cara bate, sabe o que acontece? Ah, o caminhoneiro que me fechou o caminhoneiro. É, então nem passa ele, deixa ele passar aí primeiro. Esse deve ter bebido, umas três na cabeça. Ainda bem que tá filmado. Ele nem sabe o que ele fez, assim. Mais um engarrafamento. Gente, sabe que teve até um vídeo. Não sei se foi o... Bom, uns pra trás aí, porque vocês estão vendo esse vídeo, acho que já na outra semana. E alguém falou assim, acho que eu tinha falado do calor, e alguém comentou assim. Mas, Dani, nos Estados Unidos não é frio? Gente, nos Estados Unidos é frio no inverno. E algumas regiões também, né? Porque lá pra aquele lado da Flórida também não esfria tanto. Pode até fazer frio, mas não esfria tanto. É. Pra vocês terem uma ideia, a gente tá atravessando Chicago, vocês viram aí. Tá 35 graus. E são 10 pra 6 da tarde. Deve ter feito 40 graus aqui hoje, então. Se essa hora já tá, né? Então, assim, tá muito quente. A gente tá com o ar-condicionado ligado. Mas você sente, assim, o sol queimando sua pele, sabe? Então, no verão agora, realmente tá quente. Eu fico imaginando como é que deve tá a Flórida, amor. Aquele lado da Flórida deve tá muito quente. Tá o Arizona agora. É verdade, deve tá a 50 graus. Nossa. 110, 120 graus fariais. Não é brincadeira, não. Bom, já saímos de Chicago, já atravessamos a cidade. E agora a gente vai... Voltou pra estrada. E a gente vai mostrando aí. Mais um pouquinho. Hoje a gente deve dormir aonde, amor? Ah, eu não sei se a gente ia entrar no Minnesota com essa... Essa... Esse tempo que eu botou o pneu. Não sei nem se a gente vai entrar em Minnesota. Nossos planos eram dormir em Minnesota. Vamos ver até onde a mão aguenta dirigir. Boca de céu tá agora, amanhã. Isso vai acontecer. Porque... O que que acontece? Demorou muito pra eu trocar o pneu. Só tinha um cara e tinha uns três caminhões lá. Dois, eu acho, sei lá. O que ele tava ainda fazendo. Então... Ficamos umas quatro horas lá esperando. Bom, é isso. Depois eu falo. Já passamos Chicago. E paramos aqui agora num rest area. E eu vou mostrar lá pra vocês. Aqui, ó. É um shopping. Que dá para... A estrada. Tem bastante coisa aqui. Bastante coisinhas. Aqui tem uma máquina. Da Best Buy. Então você pode comprar. Igual você compra biscoito. Você pode comprar até GoPro. Você pode comprar até GoPro. Você coloca ali. E compra o que você quiser. Tem móvel, cartas e SIM cards. Ah, você pode comprar SIM cards. A internet. Bom, de selfie. Self-stick. Vamos ver se tem móvel aqui. Tem relógio. Gente, ai. Três minutos de passagem nessa cadeira. Tem que ser medido. Quer. A loira colocou um dólar por três minutos pra ela ficar aí na magna. Tá bom esse negócio aí? Quer um desse na sua poltrona do caminhão? Quer. Aí a gente parou ali num shopping arabique. E eu comprei falafel, homus, pra gente jantar. Já que a gente não tinha nada pra jantar, precisou 10 dólares. Comprei dois homus, dois pita bread e veio uma bandeja de falafel aqui. Aí galera, chegamos no Queens Concern. Terra da Florentina Carrina. Aí ó. Se tivesse tempo eu ia parar aqui pra tirar uma foto ali, ó. É. Ali ó, a placa de bem-vindos ali. São oito e meia ou são sete e meia, mano? Sete e meia aqui, ó. Ah, a gente tá em outros horários, gente. Aqui são sete e meia da noite. E olha que dia lindo. Calor, calor, calor. Bom, eu queria mostrar um pouquinho entrando aí na terra da Flávia pra vocês. Agora a gente vai em dirigir aqui. Não sei quanto tempo. Gostei. Olha que tudo tá muito bonito. Gente, tá escuro, mas eu vou terminar o vídeo aqui. Já são 9h45 da noite. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar mais um dia da nossa viagem. Amanhã é outro dia, amanhã. Provavelmente a gente vai começar o vídeo em Mineápolis, é, mano? Não, Minnesota. Minnesota. Mineápolis vai ficar no quarto. Eu vou passar no sul do estado. Minnesota. Espero que vocês curtam, que vocês gostam. Se gostaram, dá um joinha aí. Se inscreve aí no canal se você não tá inscrito. Pra você acompanhar agora minhas aventuras aqui nos Estados Unidos. Beijo pra vocês. E até o próximo. E até o próximo.